Aquele velhinho de cabelos branco Deixar-lhe tantos filhinhos Para por o seu pai eu olhar Não chores, não chores meu pai Eu sou a tua filha, não me podes abandonar Não chores, não chores meu pai Eu sou a tua filha, não me podes abandonar Não fiques assim meu pai Não fiques assim por favor Não fiques assim meu pai Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor Não fiques assim meu pai Não fiques assim por favor Não fiques assim meu pai Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor E o velhinho tremelicando Atrás da porta a chorar De tanto frio e tanto choro O velhinho ia supecar Entrou-me pela porta dentro E vejo o meu pai a chorar Fecha a porta, traz a chave, vais viver comigo Juntinho no meu lar Fecha a porta, traz a chave, vais viver comigo Juntinho no meu lar Não fiques assim meu pai Não fiques assim meu pai Não fiques assim meu pai Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor Levei o velhinho para casa Acentei o cantinho da lareira Para que frio eu não tivesse Acentei-lhe uma grande fogueira Sabes filhos que me escutais Em que é que isto resultou? O velhinho ganhou saúde E olha que ainda muitos anos durou Não fiques assim meu pai Não fiques assim meu pai Não fiques assim por favor Ai não fiques assim meu pai Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor Não fiques assim meu pai Não fiques assim por favor Não fiques assim meu pai Não fiques assim meu pai Eu sou a tua filha, tenho-te muito amor